Vamos voltar no bairro a bairro? O Guazaf tá lá, pode ser que chova, se chover ele não consegue nem sair de lá. Balança aí, vamos ver. Muito bem, esgoto a céu aberto, mato alto, excesso de lixo. Reclamações dos moradores, bairro Madri, região norte de BH. E é lá que a gente vai. Agora, cuidado aí que vai sair uma onça correndo atrás do céu nesse mato aí, viu? Ô Mauro, eu juro pra você, eu cheguei aqui, eu vi um trem andando ali, eu falei, aquele lia onça, gente. Mas era um galo desse tamanho, aqui ó, desse tamanho, diminuiu. Exagerado um pouco, né? Ô Maurinho, meu filho, boa tarde, boa tarde, gente. Tudo bem? E cestou, né gente? Cestou, melhora tudo, né? Graças a Deus. Ó, bairro, bairro tá onde? Sim! Bairro Madri que fica onde? Juliana. Pertinho do Juliana, né? Juliana. Era Madri, mas agora é Juliana. Era Madri. Madri, agora é Juliana. Se chegar na conta, chega Juliana. É Juliana. Eu gosto de ressaltar sempre o endereço para a prefeitura saber, né, onde tá. Então balança, Madri, Juliana, Choró Marise. E o pessoal aqui tá organizado. Tá bom, menino da sirene, obrigado. Cuidado que essa sirene é do Maurinho, viu? Ó, o povo tá organizado aqui. Isso é cartaz, né? Eu falei faixa, o Dudu me xingou. Não é faixa não, Azaf, é cartaz. Socorro, cadê você, PBH? Cadê você, PBH? Que tristeza. Bairro Madri está o quê? Largado. Socorro. Ali também. Vou ler, ó. Vergonha pra região norte de BH. Que tristeza, hein, gente? Por quê, Azaf? Vou te mostrar agora. Olha isso aqui. Isso aqui é uma rua mesmo, gente? Não. Certeza? Sim. É rua ou é mato? Mato. Eu também tô achando. É floresta. Menino, você mora aqui? Eu moro na cabeça dela lá em cima. Ele é a cara do meu vô Agostinho, gente. Vó Terezinha, se estiver assistindo, vó Terezinha. Não parece? Não. Meu vô tá lá no céu da boca da onça, homem. Deus o tenha. Você tá rindo de que, Sérgio da Manga? Deus o tenha, né? É. Ó, onde que você mora? Conta pra gente. Eu moro na rua Maria Magdalena de Souza. Que é essa aqui. É essa aqui. E tem que passar por aqui mesmo, gente? É. Eu vou ter que passar? Sim. O Mauro disse que tem onça aqui. A saída ainda. Claro que tem. Oi? A saída da minha rua é essa. Sai aqui. A saída da rua do senhor é essa aqui. Qual que é o nome do senhor? O sal, o sal no morro lá em cima. O Zé Fagundes aqui. Que isso, seu Zé Fagundes. Menino, isso aqui é perigoso. É, perigoso. O senhor tem quantos anos? Eu tô com 86. 86? 86 anos o seu Zé aqui tem que passar no meio da floresta pra chegar em casa. É, ué. Você tá rindo ainda, né? Tem que ter felicidade, não é possível pelo menos isso. Oi, homem. Eu sou o Adelci Pastor Batista. Tudo bem com o senhor? Isso, tudo bem. Já disputei eleição em 2002. Ei, não. Não, vou falar de política aqui não. A minha filha, a minha filha, a minha filha também, ela é presidente do direito das escolas. Não, mas me conta aqui. E mora aqui, mora aqui. A última casa desta rua que você... Que é onde eu vou pra lá agora. É do meu irmão que faz fundo com a minha casa. E tem sido uma vergonha. Além do desgoto aberto que fica aí, quando enche, quando chove, desce uma água a ser do... Do... Olha aqui que luta, gente. É verdade que vocês passam aqui mesmo, gente? Certeza? Vamos passar. Isso aqui é uma boca de lobo. Ó, imensa, inclusive. Isso aqui é um esgoto a céu aberto. Não é isso? É um córrego aqui. Deixa eu passar. Pera aí. As idosas não precisam não. Ô, 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 amiga. Espera aí só um minutinho, tá? Me dá uma mão aqui. Eu não sei onde que tem buraco aqui, ó. Pera aí. Tem não. Você acabou de pular aqui, né? Mas você é esperta demais. Pera aí, deixa eu passar. Olha o matagal. Isso aqui é caminho do pessoal mesmo. É o caminho. É o sofrimento da gente da Regional Norte. Que tristeza. E aí parece que tem um pessoal do lado de lá, gente, que aqui é um caminho mesmo pra algumas casas. E o pessoal tá ali me esperando. Vamos passar lá, criançada? Cuidado, hein? Se bem que vocês conhecem aqui mais do que eu, vocês já tem cuidado. Eu que não conheço isso aqui. Deixa eu passar aqui com calma. Olha o sofrimento, gente. Isso aqui parece caminho da roça. É, o caminho da... Esse aqui é uma floresta. Esse aqui é uma tristeza pra Regional Norte. Eu tô pedindo socorro à prefeitura, aos vereadores. Ó, caiu lá. Machucou, amiga? Tá tudo certo. Os vereadores pediu voto. Nós mostramos confiança pra vocês. Cadê vocês? Vem, gente, aqui pedir voto. Cadê vocês? Não adianta postar foto no Facebook, não. Mas tem que vir aqui também. É, não adianta fazer gracinha nas redes sociais se não vem aqui, né? Agora que ganhou, parece que todo mundo foge. Dudu, como é que você passou? A gente pula ali? Pera aí. Olha a dificuldade aqui. Aqui já é floresta? Ô, Dudu, acho que você é que vai ter que vir pra cá. Dudu, vem cá com calma. Eu te dou a mão. Vem cá, Skin. Ajuda ele aqui. Vem cá. Vem cá, vem cá. Olha só a dificuldade. Zé da Manga. O que é isso aqui? É a floresta. É mato puro, é? Eu fico imaginando isso aqui na época de chuvarada. E tá quase, parece que tá armando uma chuva forte aqui. Ó, vamos andar. Gente, parece caminho da roça mesmo. Aqui é um bananal mesmo, né? Estão passando. Olha aqui. Ah, ali já sai em outra rua. Como é que é? Tá, dali que você vai ficar assustado, Azar. Olha o morrão ali, ó. Com os carros off pra subir e descer. Morrão? Ó, estamos chegando numa clareira aqui. Deixa eu chegar aqui rapidinho. Vamos lá, vamos lá. Pera aí. Tá desmoronando? Pera aí. Pera, vamos passar aqui. Olha o bota fora. A gente saiu no meio de um bota fora. Parece escombro de alguma coisa, né? Cadê os moradores? Vem cá. Ah lá, tá chegando, ó. Uma pontinha improvisada aqui. Isso aqui? Oi. Olha lá o córrego lá, o céu aberto também, ó. Tudo tá chegando pra mostrar. Olha ali. Gente, eu fico imaginando isso aqui em época de dengue mesmo, né? Chikungu. Sinceramente, eu perdi a esperança dessa Regional Norte aqui. O problema tá na Secretaria da Regional Norte. Tem que trocar alguém que tá lá que não tá sabendo administrar a Regional Norte. O que mais impressiona, isso aqui é uma rua. Esse trajeto que a gente fez não foi assim, vamos entrar no Matagal e sair em algum lugar, não. É uma rua. É uma rua. Isso aqui é uma rua, tá no mapa. Isso aqui são casas? São casas, mas tá tudo dividido. Mas isso aqui é uma rua. Tudo fica alagado em chuva. Aqui, olha o resultado. Isso aqui é tristeza pra gente. Eu tô pedindo socorro, pelo amor de Deus. Deixa eu chegar nos moradores de cá. Vem cá, vamos passar aqui, ó. Vem cá. Pronto, chegamos. Ó o motoca aí, né? Chegou o meu almoço? Oi. Aqui, ó. Desmoronando, ó. Ah, essa encosta que o pessoal tá preocupado. Falou, Azaf, vamos do lado de lá pra você mostrar o caminho. Além disso, essa encosta tá desmoronando. Tá desmoronando, ó. Tá pra vir chuva e vai cair mais terra. Se a prefeitura não tomar vergonha na cara dela, não vinha aqui olhar pra gente. Vocês já reclamaram bastante? Ah, já, Azaf. Nós fizemos tantas matérias aqui na Regional Norte e não resolve nada. Eu perdi a tristeza, eu perdi a vontade de... Aqui não tem melhora. O problema tá na prefeitura, tá em alguém de lá da Regional Norte. Chegamos no morrão. Olha, esse é o carro aqui, ó. A única entrada e saída que eles têm é esse aqui, ó. Pra carro, então essa aqui é a única entrada ou saída. Minha, quase essa, amiga. Acabou o carro, hein? Oi? A moradora reclamando aqui, ó. Como é que é? Acabou de fazer compra, a compra tá lá em cima, porque o carro não desce. O carro se recusa a descer, tem que descer sacola por sacola. E com a menina aqui no braço, outra menina segurando na mão. Ela deixou, acabou de chegar aqui, ela deixou a compra lá em cima. Porque eu acho que muitos carros, motoristas não vão descer. Não vão descer, os carros recusam a descer e quem não tem carro passa essa peleja. Olha lá o menino com as compras, olha lá com a sacola. Olha lá, vai descer aos poucos, olha, com peso. Olha lá, aquela ali é quem, de azul? Minha mãe, minha mãe e meu irmão. Olha só, a gente, acabaram de chegar, né, do supermercado. Olha lá, ao vivo, mostrando pra vocês, olha esse flagrante aqui, ó. O carro não desce, tem motorista que se recusa. Aí faz o quê? Posso te deixar na esquina? Ô, coitada, caiu. Ô, dó. Caiu da sacola lá. Vai lá, criança, ajuda ela lá. Olha lá, ó. Veio arrastando, eu acho que até vazou ali, parece leite. Olha que dó. Olha o tanto de sacola, o peso. O menino atrás também, olha lá. Entendo. Então é presença pra gente, Azar. É muito triste quando chega nessa situação que nada resolve. Nada resolve. Que vergonha. Senhor prefeito, o senhor prometeu cuidar da gente. O senhor prometeu olhar pra Regional Norte. Cadê você? Tô pedindo socorro. E eu entendo quando você fala que perdi um pouco das esperanças, né? Porque deve vir tanta gente aqui fazer promessa, pedir voto, né? A vontade, Azar, fé de mudar de estado, sair de Belo Horizonte, que eu não vejo melhor aqui. Eu tava em Curitiba, saí de Curitiba, vim pra cá, pra mim tentar ajudar o povo, sabe? E tô aqui nessa beleza e vou até o fim. Eu tô pedindo socorro. Mas tá certo, tem que ter pelo menos um pinguim de esperança. Deixa eu só conversar, como é que chama sua mãe? Adriana, Adriana. Que luta, hein, Adriana? Tá cansada aqui, num calor como esse. Insuportável. E o táxi que eu peguei, não quis descer o morro, porque falou que não tem saída da rua, não tem como descer aqui. Então a gente fica à mercê disso aqui, né? Já melhorou bastante, mas infelizmente tem que cortar isso aí. Gente, é muito triste mostrar uma situação como essa, uma cena como essa. Mas ao mesmo tempo, que bom que eu estou aqui, que bom que tem uma câmera pra filmar, porque às vezes a gente fala, as pessoas não acreditam não. E aí esse povo privilegiado, político, fala assim, ah, ok, fica tão corriqueiro, é tão normal aqui pro pessoal, eles passam por essa luta todos os dias, que o povo se acostuma com essas cenas. Exatamente. Aqui é, que infelizmente, quando o shopping, ó, porque o lixo vai nas portas, entendeu? Desce lixo, desce tudo. O lixo lá de cima desce tudo, para aqui, se não é o senhor daqui do lado tirar o lixo com o rodo, não tem como, fica lixalhado aqui, prefeitura desce até aqui só, não desce pra varrer mais. Então assim, estamos à mercê aqui nessa situação, nessa rua. Que tristeza, que tristeza. Quanto que tá o litro de leite? Você comprou uma caixa? R$4,78. R$4,78? Tá caro esse leite, hein, Dudu? Você tem criança pequena ainda, Dudu? Não, não, não. Comprou o fardo. Hã? Tem dois bezerros lá. Dois bezerros? É porque cresce e vira criança que bebe muito, quando se bebe leite ainda vira bezerro, né, Dudu? R$4,78 o litro de leite, hein, gente? É isso aí, R$4,78. E ainda passar por essa humilhação, porque o táxi não quis descer, tá? É a humilhação mesmo. Minha solidariedade, tá, Adriana? Tem muita gente que tá assistindo a gente lá agora, deve tá rindo, achando legal, ou se comove, tem solidariedade por essas histórias. Mas é a realidade, a gente tá, pessoal, pertinho da Cristiano Machado, pertinho da Antônio Carlos. Ah, Azava, você tá longe? Não tô longe, não. É porque o povo fala assim, Azava, qual que é o pior lugar? Aí o povo já fala, é Santa Luzia, é Neves? Não, a gente tá em BH, na capital. É na capital ainda, Belo Horizonte ainda, perto do hospital. Perto do hospital, do Risoleta. Que tristeza. Pessoal, que bom que deu pra flagrar isso, mas minha solidariedade, Adriana. Comprou o litro de leite há quatro e tanto, hein, homem? Ô, gente, a gente ri pra pelo menos despistar um pouquinho a nossa tristeza, né? Ó, posso interditar sim ou não? Sim! Teve gente que não veio até aqui não, hein? Ó, Azava, eu tô pedindo, por favor, o último apelo. Faz o último apelo aí pra nós. O último apelo ao senhor prefeito, secretário de obra regional norte. Vem aqui, faz uma visita pra nós. Senhores vereadores da regional norte, põe a cara no sol. Sai debaixo da cadeira, sai debaixo do carro condicionado. Bora trabalhar, né? Se veio pedir voto, como eles estão falando, né? Bota a cara no sol. Pessoal, tá interditado, balança! Eu acho que eu vou colocar essa placa na Adriana aqui, coitada. Vem cá, Adriana, segura, ó. É representativo, tá? Obrigado, obrigado. Minha solidariedade é isso, Mauro. Tristeza o que o povo sofre aqui, isso aqui é uma rua, tá, gente? Tchau, dá tchau lá, gente. Obrigado. Valeu, Azava. Vamos esperar o pronunciamento da prefeitura de BH. Realmente a coisa tá complicada por lá, né?